Oie! Oieee! Oieee! Calma o outro pra coca, não quebra não rapá! Não sabe brincar! Miserra da cima! Aê! 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 Mano, essa galera só quer saber de beber essa porra aqui ó. Aê rapá! E eu bebo isso aqui. Eu queria avisar que eu já estou no andar. A bandeira também é... Se engança. Música A bandeira também é o que eu estou no andar. Música A bandeira também é o que eu estou no andar. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.